Música Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Já tá na hora Eu vou Tá ali! Nós vem aqui na Tunísia Não podes tocar a borda antes Mas tá tudo bem Já agora vou fazer aqui um Big Op para ir para o Brasil E aí, galera! Vamos estar aí no Brasil Aí há pouco tempo vem comigo Vamos curtir, divertir Sabes como é que é? Vem, vem! Vai minha vizinha É! O que é Fox? Para aí! Onde é que vamos estar aí num país Que parece um lente com muita sonda? Para aí! Pois, pois! Vamos estar em Brasília É para na Palícia 11h30 é para o Lufiel Festival Vamos todos para lá! Eu já estou preparado Eu vou já para o Brasil Eu vou ficar em Brasília Ai, Brasília, o que estás fazendo? Como está o Brasil, hein? Cadê? Vamos lá! Ali! Tá, a gente se volta lá! Tá doido! Eu vou no Fies Eu vou dançar Eu vou achar Eu sou fies Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver